É muito bom ter você aqui, você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. Para você que busca um smartphone novo, é agora ou nunca, vem comigo dar uma olhada nessas ofertas de smartphones do site Magazine Luiza. Eu sei que é muito chato ficar dizendo a mesma coisa, mas se inscreve no canal, dá um like no vídeo e blá blá blá. Dá só uma olhada nesses preços de cair o queixo. Smartphone da Filco, 32 GB por só R$ 489,99 ou 10 vezes de R$ 57,65. Esse até eu quero, smartphone Samsung Galaxy A13, 128 GB por apenas R$ 1.349,99 ou 10 vezes de R$ 135. Smartphone Nokia é tradição, é qualidade por só R$ 679,99 ou 10 vezes de R$ 68,00. Tá muito barato. Essas ofertas são do site Magazine Luiza, compra segura e entrega rápida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Descreve no canal para perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, deixa nos comentários qual oferta você quer ver no próximo vídeo. E valeu e falou. Toma! Toma! Amém.